Vai pra lá então, o que é isso pra eu? Você tá muito possessivo Que possessivo? O que é o malamonha? O que é o malamonha? O que é o malamonha? É assim que você faz seu ovo? Ele não mexe não Agora eu vi mesmo Tô tentando entender Eu vim de Dubai Especialmente pra ficar com ele Solteira? Bom, pelo que você diz, é solteira Sou solteira Eu gostei dela Olhar pro meu quarto Tu não me deu um quarto? Tu não me deu um quarto Mas é pra homem, né? Só tem macho aqui dentro Ela vai dormir com uma palácio Claro, vai dormir comigo Dormir como é aqui? Aí tu vai me trocar pela japa Não vai trocar não, olha só Você tá muito possessivo Não tá? Você veio da onde? Do aeroporto? Direto de Dubai? Direto de Dubai pra cá Isso, meu Deus do céu Ela tá toda perfeitinha Ai não, toda natural Aham Toda natural Olha a tatuagenzinha ali E ela tá de bronze Aham Eu tô com parra aqui 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 Eita Então eu vou permitir você Ajudar com o patrão muito Se você quiser Pelo menos vai ele Vai ele Vai ele Eu tô com parra aqui Tiro. Espera aí E ainda nem �anindo